E aí, tudo bem? E estamos aqui para mais uma orientação jurídica da professora Fátima Burejo, aqui diretamente de Recife, em Pernambuco. E hoje nós vamos falar sobre cláusulas, cláusulas abusivas, constantes no seu plano de saúde. Você sabia que é abusiva a cláusula de plano de saúde que limite qualquer procedimento médico, fisioterápico ou hospitalar prescrito para doenças cobertas no plano de saúde? É. De acordo com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele disse agora recentemente que eles não podem limitar qualquer tipo de procedimento médico, ou seja, o médico solicitou, ele entende que o paciente requer este cuidado, independentemente de estar constante ali no seu contrato como coberto ou não coberto, porque agora todos têm que ser cobertos pelos planos de saúde. Ele diz assim, porque anteriormente existia uma dificuldade, existia uma parte que dizia até a lei, antes da lei 9656-98, que é a lei que rege os planos de saúde. E agora diz, mesmo que seja anterior à lei, ou após a vigência desta lei 9656-98, que é a lei dos planos de saúde, a lei regulamentada pela ANS, tá certo? A lei que regula os planos de saúde, ele diz, o STJ diz, independentemente disto, é abusiva a cláusula de plano de saúde que limite qualquer procedimento médico, tá? Procedimento até fisioterapêutico e hospitalar. Então, qualquer negativa neste sentido, esta cláusula é abusiva, bastando você buscar, vai seguir os seus justos direitos. Fique conosco, mais uma orientação da professora Fátima Gureja, e a gente faz menção a esse tema no Recurso Especial, número 1.349.647, do Superior Tribunal de Justiça. Fique conosco e outras dicas virão.